Ai quem não fode chuapa, quem não fode chuapa Piroca na boca elas falam que não machuca Tipo que como Didi Ramirinho treina treta, tá ligado? Meu amigo já tava atacando, tocando a poeta pro parceiro, outro atrás, tá ligado? Falei caralho, vamo que vamo, já vim correndo pela dor Dá pra poder vir me mamando, dá pra poder vir me mamando Quem não fode chuapa, quem não fode chuapa Piroca na boca ela achala que não machuca Quem não fode chuapa, quem não fode chuapa Piroca na boca ela achala que não machuca Essa vida é um abuso, essa vida é um abuso Tá chupitando porra Tá chupitando porra Ai quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca e elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca e elas falam que não machuca Piroca na boca e elas falam que não machuca Tipo que como Didi Romero entrei na treta, tá ligado? O amigo já tava atacando, tocando poeta Pro parceiro tá atrás, tá ligado? Falei caralho, vamo que vamo Já vim correndo pela dor Tá pra viver mamando, tá pra viver mamando Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca e elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca e elas falam que não machuca Essa vida é uma coisa, essa vida é uma coisa Passos Para a gente Isso não é menino Canal Zay Só eu porra, é o trem Vim bica Tchau, tchau!